Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Sejam muito bem-vindos, prazer. Eu me chamo Denise Gomes. Já te convido a se inscrever nesse canal, deixa aquele like, comenta e compartilha. E me segue lá no Instagram, sempre deixa aqui na primeira descrição do vídeo, tá bom? Então é só ir lá e me seguir. E o vídeo de hoje, gente, como vocês podem ver, é o tour pela minha casa, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá? A minha casa, ela é simples, mas é meu lar, tá? Eu me sinto muito bem, sabe? Eu tento cuidar o máximo possível do meu lar, sabe? E sou muito grato a Deus por tudo que ele vem fazendo por nós, né? Pela minha família. Então é isso, gente. É aquele ditado, né? O que você acha que não é útil pra você pode ser o sonho de alguém, né? E assim, eu já morei de aluguel e eu sei o quanto é difícil. O quanto é... O quanto a gente sonha, né? Com a casa própria. E graças a Deus, né? Deus nos deu essa oportunidade da gente ter nossa casa própria, né? E é isso que importa, gente. Ela é simples, como eu falei pra vocês. Mas... Eu sou grata a Deus por tudo. Então é isso, gente. Sem mais enrolação. Simbora para o vídeo, né? Bom, gente. Aqui à frente da casa, eu vou mostrar aqui a vocês só por cima, tá? Aqui, ó. Tem a porta de entrada. E aqui do lado tem o portão. Que é o portão basculhante, tá bom, gente? Não vou mostrar muito de longe a vocês pra não mostrar a casa das outras pessoas, né? Aí se torna chato. Mas, enfim. Aqui é a porta de entrada. Entrando do lado de dentro, tá? Da garagem, né, gente? Porque aqui é a garagem. Aqui tem esse portão, tá? Portão basculhante, gente. Ele levanta todo. E também levanta a metade dele, tá bom? Aí, gente. Do lado dele, desse portão. Nós temos a porta de entrada, tá bom, gente? Que é essa porta aqui. Uma porta normal mesmo, tá bom? E é isso. Lembrando que é meu esposo que trabalha com portas e portões, né? Já falei pra vocês. Então aqui, além de ser a garagem, gente. É o ponto de trabalho dele, tá bom? Eu vou virar a câmera pra poder mostrar melhor a vocês as ferramentas dele. Aí um olhinho mágico, tá? E é isso, gente. Vou virar a câmera. Vou virar o ângulo, quer dizer. Aqui pra poder mostrar melhor a vocês aqui a garagem. Ela é bem espaçosa. E ela também é bem grande, tá? Aqui eu tenho um tapetinho de entrada que eu sempre coloco, né? E aqui, gente, já é as ferramentas de trabalho dele, ó. Como vocês podem ver, tá? Aqui, ó. Bem espaçosa mesmo aqui. Essa garagem, tá? Na verdade, quando a gente foi fazer a reforma aqui na casa, a gente já pensou de fazer uma garagem grande. Já pra isso, né? Pra ele colocar o ponto de trabalho dele, né? Mas, enfim, gente. Aqui estão as ferramentas de trabalho dele. Deixa um pouco bagunçado. Porque aqui é ele que organiza, tá, gente? Aí aqui estão as ferramentas. E é isso. Aqui, gente, nós... Inclusive, tem vídeo no canal, tá? E ele fez essa porta, tá bom? Que dá acesso à sala, tá? Mas antes de eu entrar na sala, eu vou mostrar vocês em outro ângulo melhor. Tá bom? Então, é isso, gente. Aqui é a garagem, tá? E o ponto de trabalho do meu esposo. Aí aqui, gente, é praticamente a entrada, né? Depois da garagem, ó. Tem esse tapetinho. Aqui tem o peso de porta que eu fiz. Ó, aí tem essa porta aqui, ó. Dividindo a garagem e a sala. É assim, ó. Agora vamos entrar, tá, gente? Entra aqui, ó. Aqui, vocês já vão dar de cara logo com a minha sala, tá bom? Que é basicamente assim. Mas antes, ó. Aí tem essa porta aqui, gente, ó. Como mostrei pra vocês, né? Do lado de dentro da garagem. Aqui é um porta-chaveirinho. Aqui fica a cadeirinha do Cristiano. Mas aqui vou mostrar melhor pra vocês, tá, gente? Aqui minha sala, ó. Com a TV. E já virando aqui à direita. O nosso quarto, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Entrando aqui no quarto. É... Tem esse rackzinho aqui com a TV, né? O espelho ali. Tá bom, gente? É assim, meio bagunçado. Porque aqui eu guardo os lençóis de cama. E aqui fica alguns brinquedos do Cristiano, né? Vocês sabem como é que é criança, né? Aí aqui fica o ventilador. Tá bom? Aqui, gente, fica a cama, ó. Exatamente assim. Eu gosto dos tapetinhos. Coloco aqui do lado. E coloco também aqui. E coloco também aqui, tá, gente? E aqui, gente, fica todas as minhas coisas, tá? Porque, como vocês podem ver, nós não temos guarda-roupa, né? Aqui nesse quarto. Aí fica basicamente assim. Aqui no quarto também, ó. Tem essa porta, né? Já mostrei em outros vídeos pra vocês, né? Que foi meu esposo que fez. É... Uma porta de quarto de ferro, tá? Aí ela é exatamente assim. Tá bom, gente? Aí vou mostrar aqui desse outro ângulo o quarto, né? Aqui a cama. O quarto não é tão grande também, né? Como vocês podem ver. E aqui, gente, vem uma criança. Tá? Meu filho. Manda um oi pro pessoal. Fala. E é isso, gente. Aí fica exatamente assim aqui, ó. Aí saindo aqui do quarto... Calma aí. A porta, né? Aqui do quarto. Aí aqui, gente, já mostrei pra vocês a sala. Aqui tem esse sofá, tá? Sofá, cama. O tapetinho. E a TV na parede. Tá bom, gente? Aí andando, tá? Como vocês podem ver, gente. É cimento queimado. O piso. Aí, gente. Entrando aqui. No quarto do meu filho, ó. Aí aqui fica a cama dele. Aqui eu deixo meu tripé. Tá nesse cantinho aqui. Aí aqui deixo tudo organizadozinho, né? Com os ursinhos dele. Tá? Aqui fica o guarda-roupa. Que é para nós três, ó. Na verdade é o guarda-roupa dele, né? Mas como a gente não tem guarda-roupa, aí eu guardo as nossas coisas tudo aqui no guarda-roupa. Do quarto dele, tá, gente? Aqui eu coloco esse tapetinho. Aí virando aqui, ó. Tem esse cestinho aqui. Que foi eu que fiz, tá? De revista. Eu acho que eu não gravei para o canal. Eu acho que eu gravei só para o Instagram. Aí eu coloco os sapatos dele. Aí aqui tem esse baúzinho também. Que eu confeccionei junto com ele. Inclusive tem vídeo no canal. Gente, é um baúzinho que eu confeccionei junto com o meu filho, tá? Um baúzinho de papelão. Ai, gente. Isso foi com barulho, tá? Porque aqui é uma rua bem movimentada. Então é barulho toda hora. Mas enfim, aí eu confeccionei, tá? Tem vídeo também no canal. É um baúzinho, gente. Eu fiz com caixa de papelão da Natura. Tá? Ele fecha, tá? Como não cabem todos os brinquedos dele, eu coloquei outra caixinha ali, tá bom? Outra caixinha. Mas depois eu vou estar revendo esses brinquedos aqui. Porque tem algumas coisas que ele não utiliza mais. Aí, gente. O baúzinho, ele fecha, tá? É porque como já tem bastante coisa. Aí não tá fechando. Mas é isso. Eu confeccionei junto com ele. Tem vídeo no canal. Aí aqui, gente. Tem a cadeira, tá? E aqui a mesinha improvisada do meu notebook, né? Aqui tem essas baguncinhas aqui, gente. Que eu fiz um organizadorzinho, mas não deu certo. Depois eu vou estar fazendo um baúzinho de revista pra estar organizando essas coisas, tá bom, gente? Vou gravar tudo pra o canal e pra o Instagram também, tá bom? Aí aqui em cima da mesinha tem um notebook, tá? Aqui, gente, ó. Meu filho confeccionou pra mim, ó. Na escola. Eu não consigo desfazer. Aí eu deixo aqui. Lembrancinha, né? E aqui também da escola. Aí eu deixo aqui. E aqui nós temos esse gatinho aqui, gente. Feito de fuxico. E tem esse organizadorzinho aqui que organiza minhas coisas, tá bom? Que foi eu que fiz também. Tem vídeo no canal também, tá bom, gente? E aqui, gente, fica essa bagunça aqui, ó. Dessas... A mochila dele da escola. Essa mochila que a gente leva pra o cito, né? Quando a gente vai viajar, eu utilizo ela pra guardar as roupas. E ali, bolsa minha, né? Aí fica assim, essa baguncinha aqui, tá? Mas o quarto é exatamente assim. Vou virar aqui a câmara pra vocês verem melhor, tá bom? O guarda-roupa, a cama. Não é um quarto muito grande, gente. Mas tá ótimo. E esse quarto aqui não tem porta, tá? Mas meu esposo vai estar fazendo nessas duas semanas, né? Pra ficar mais organizado. Aí virando aqui do quarto, já chega aqui na cozinha, né? Que não é uma cozinha grande, é uma cozinha pequena. Aí ali em cima fica essas coisas na geladeira, ó. Minha geladeira, ela não é nova também, né? Mas... É o que temos, né? Aí ela é exatamente assim, ó. Coloca aqui um tapetinho, gente. Porque como vocês puderam observar, eu gosto muito de tapete, né? E é isso. Aí vindo aqui, gente... Desse lado aqui, ó. Temos esse armáriozinho aqui. Tá bom? De madeira. Inclusive é um armário muito bom, gente. Só que ele é um pouco antigo. Aí por isso que ele tá assim, tá? Mas aí eu pretendo pintar ele. Tá bom? E é isso. Porque ele é muito bom, viu, gente? Muito bom. Pra falar a verdade a vocês, eu gosto muito dessas coisas antigas. Não dou muito valor a essas coisas. Como é que se diz? Não moderno, né, gente? Porque eu gosto. Mas... Essas outras madeiras é muito fraco, entendeu? Aquelas MDF. Então... Tá ótimo assim, ó. Aí eu coloco um tapetinho aqui pra enfeitar. Aqui, gente. Em cima da geladeira tem esses potes aqui, ó. De garrafa pet. Foi eu que confeccionei também. Inclusive tem vídeo no canal, ó. Aí eu coloco aqui esse paninho. Que eu gosto muito. Aqui em cima, gente. Eu tenho esse conjunto de louça aqui, ó. Foi eu que ganhei. Tá? Essas taças também. Aqui eu fiz o cantinho do café. Tem vídeo no canal. Tudo tem vídeo no canal, né, gente? Aí aqui fica o cantinho do café. Aqui fica todas as minhas louças praticamente, tá? E aqui, gente. Ó. Eu fiz também o cantinho do café aqui em cima. Nessa prateleirinha, gente. Pra ficar bem organizado, né? Aqui, vindo aqui, tem essas panelas. Essas coisas que eu utilizo mais no dia a dia. Porque eu gosto de facilidade. E aqui nós temos a pia, tá, gente? A pia, como vocês podem ver, é bem pequenininha. Tá bom? Mas eu pretendo mudar ela de lugar. E também pretendo comprar outra pia, né? Mas isso só depois. Aí aqui, gente. Tem esse organizadorzinho aqui. Que eu coloco minhas colheres. Coloco aqui, é... Essas coisas. Inclusive, fica tudo tumultuado. Porque não tem muito espaço, tá? Mas é isso, tá, gente? Eu confeccionei. Tem vídeo no canal também, tá? Aí, aí. Aí aqui, gente, ó. Meu esposo improvisou essas portinhas aqui, ó. Foi até um guarda-roupa antigo que a gente tinha. Ele desmanchou, jogou fora. Aí ele fez, ó. Aqui eu guardo minhas panelas aqui dentro, tá? Mas depois ele vai estar fazendo uma portinha de correr de ferro bem arrumadinha, né? Pra facilitar. Mas isso aqui, gente, só depois. Porque, como eu falei, porque o que é que acontece? Essa cozinha aqui, ela é bem pequena. Então, pretendemos aumentar ela mais. Então, com certeza, essa pia vai sair daqui. Então, se eu for comprar uma pia maior, então ele vai ter que fazer na medida certa. É por isso que ele não fez ainda. Aí, gente, ó. Virando aqui, ó. Temos esse tapetinho aqui na porta de saída. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Aí, temos aqui essa mesinha, tá bom? Uma mesinha até que era uma mesa grande. E meu esposo cortou ela porque a cozinha aqui é bem pequena, né? Aí ele cortou, pintou ela. Eu até gosto dela, tá, gente? E é isso, ó. Aí eu organizo, ó. Dessa forma aqui, tá? Porque, como vocês estão vendo, né? Eu gosto muito de organizar minhas coisinhas do jeito que eu gosto, né? Aí, gente, tá aqui, ó. Aqui, essa porta aqui já é do banheiro, tá bom? Aí eu vou mostrar o banheiro aqui. E eu já mostro aqui o ângulo da cozinha, tá? Aqui nós temos a fruteirazinha. Foi ele que fez também de ferro. Aí aqui tem esse bebedourozinho de água, tá? Eu coloco dois copos, né? Um pra o meu filho e outro pra nós. Aí aqui ficam os outros copos aqui em cima. Aí fica exatamente assim. E aqui, gente, é o meu fogão, né? Meu fogão é pequenininho, tá? Mas é assim mesmo. Aí eu coloco essa toalhinha aqui enfeitando. Aqui também no botijão, né? E aqui, gente, tá aqui em cima também. Eu gosto muito da cor vermelha, sabe? Eu gosto muito. Aí é isso. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o banheiro. Bom, gente, aqui no banheiro tem essa porta aqui também de ferro. Que foi meu esposo que fez, ó. Tá bom? Aí aqui já tem aqui um tapetinho, né? Eu gosto de tá enfeitando. Vou acelerar aqui a luz. Aí, gente, ó. Como vocês podem ver, meu banheiro é bem simples. Tá? Não tem piso, não tem cerâmica. É só o cimento queimado. Tá? Mas eu gosto muito, ó. Porque fica bem limpinho, sabe? Quando a gente lava. E é isso, gente. Aí aqui, ó. Tem esse conjuntinho aqui de tapete. Aqui o lixeiro, né? Aqui a pia. Aqui, gente. Eu organizo. Deixa eu fechar aqui pra mostrar a vocês melhor. Aí aqui eu coloco as toalhas, ó. Aqui nessa cestinha eu coloco os papéis higiênicos. Aqui, gente. Foi eu que fiz, tá? Ah, tem um mosquitinho aqui. Aqui, gente. Foi eu que fiz, ó. Esse espelho redondo, né? Vocês sabem que tá super na moda, né? E aí eu fiz. Ó, isso aqui é a alça de sacola velha, né? E é isso, gente. Eu fiz. Tem vídeo também no canal, tá? Tem vídeo no canal. Então, é eu decorando aqui meu banheiro simples. Aí aqui a pia. E aqui também, gente. Foi eu que fiz essa cestinha aqui, ó. Reaproveitei, né? E fiz também esse conjuntinho aqui, ó. De sabonete líquido, né? Para as mãos. Aqui a gente guarda nossas escovas. E aqui é um cheirinho, tá? Pra ficar cheiroso o banheiro. Virando aqui, gente. Aqui era um jarrinho, né? Com as cores. Mas aí, como quebrou, eu vou tá fazendo, tá bom? Pra enfeitar. Aí aqui é o vaso, ó. E aqui nós temos essa cortina aqui box. Tá bom? Foi eu que também coloquei aqui. Meu banheiro é bem pequenininho, gente. E apertado também. Aí aqui, gente. É exatamente assim. Isso aqui não é sujeira, não, viu, gente? É só molhado mesmo. Porque a gente utiliza direto, né? Pra tomar banho. Agora, no período da manhã, no Pernambuco aqui é bem quente. Então, a gente já tomou banho, né? Aí eu deixo essa vassourinha aqui pra tá fazendo a limpeza. E aqui, gente, a única... É... E aqui, gente, está dessa... Aqui tem... Sim, gente. Aqui tem um chuveiro, tá? O chuveiro elétrico. Porém, não tá ligado. Porque aqui no Pernambuco é muito quente. Não tem necessidade de tá ligado. E aqui, gente, são os produtos que eu coloco aqui nessa janelinha. Aqui falta rebocar. Por que que a gente ainda não rebocou? Porque nós pretendemos tirar esse banheiro daqui, né? E como eu falei pra vocês, né? A gente pretende aumentar a cozinha. Então, esse banheiro, ele vai sair daqui. Na verdade, a gente vai retirar só essa parede daqui, gente. Então, essa parede daqui da porta vai sair pra aumentar aqui a cozinha, tá bom? Aí, por isso que a gente não... Não fez isso aí, né? Pra não tá gastando dinheiro. Mas aí fica assim, gente. Tudo organizadozinho, né? E é isso. Aí, aqui, ó. Fica exatamente assim, ó. Aí, aqui, gente, é o ângulo da minha cozinha, tá? Daqui, ó. Foca. Olha só. Ela é exatamente assim, ó. Bem pequena mesmo. Como vocês podem ver, tá bom? E é isso. Aí, vindo aqui. Saindo daqui. Já é o muro, tá bom? Aqui é a minha lavanderia. Tá, gente? Tá aqui, ó. Esse lixeiro foi o que fiz também, né? Pintei ele. É de garrafão de água mineral. Aqui eu coloco uma plantinha desse lado, tá? Aqui, ó. Saindo da porta, tá, gente? E... Virando aqui à direita. Ainda é a lavanderia, tá, gente? Ter esse tanquinho ali que tá quebrado não funciona. Aí, eu coloco essa plantinha aqui, gente, ó. Pra enfeitar aqui. Coloquei esse banquinho aqui, que ele era um banquinho velho. Quando a gente veio morar aqui. Ele era bem velhinho, ó. Decidi pintar e colocar aqui, gente, ó. Aí, aqui, ó. A janelinha, né? Do banheiro, como vocês podem ver. E aqui... Essa linda boneca, tá? Minha planta foi o que fiz também. Tem vídeo no canal, tá? Aí, é isso, gente. Aqui, ó. Eu coloco... Eu gosto muito de plantinhas, né? Como vocês podem ver. Aí, aqui, ó. Fiz esse jarrinho aqui reciclável. Coloquei essa plantinha aqui, ó. E aqui, gente, tem outra plantinha, tá? Ó. Meus potes são todos recicláveis, né? Aqui, gente, fica a pia. O lavatório de roupa, tá? Essas roupinhas ali, gente, ignorem. Mas é porque eu coloquei os tapetes de molho pra lavar. E aqui são o balde de roupa suja, né? Inclusive, daqui a pouco vou estar lavando roupa. Ali é a bacia, né? Que eu utilizo pra lavar roupa. E aqui ficam minhas vassouras, ó. E aqui nessa bolsa, fica as sacolas plásticas. E aqui em cima, gente, da pia, fica essa prateleira, ó. Que meu esposo colocou aqui pra mim. E eu organizo meus produtos de limpeza. Aí, gente. Fica assim, ó. Nesse ângulo, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Aqui tem esse alpendizinho, ó. Aí é exatamente assim a lavanderia, ó. Aí pronto, gente. Dando continuidade aqui no quintal, que ele é bem grande, tá bom, gente? Temos esses varais aqui, ó. Inclusive, lavei roupa ontem. Por isso que tem roupa estendida aqui, tá? Aí aqui, gente. Foi porque eu já limpei o quintal hoje, né? Eu coloco os lixinhos ali, tá bom? Aí, aqui são minhas plantas, né? Meus vasos recicláveis, como vocês podem ver, olha. Todos eles, tá, gente? Tem vários plantinhas, tá bom? Uma mais linda que a outra, tá? E tudo isso, gente. Tem vídeo no canal também. Eu ensinando a fazer, tá? Cuidando das minhas plantinhas. E é isso. Aí aqui, gente, ó. São outras plantinhas, ó. Trouxe do centro. Isso aqui é o pé de evacideira, né? É uma planta medicinal. E aqui, gente, é um pé de manga que tem aqui no muro. Olha só. Ele é bem grande. Inclusive, já tá começando a cair manga. Bem grande mesmo. Aqui desse lado, gente, é assim, ó. Tá vendo? Estamos precisando fazer uma reforma aqui no quintal, né? Mas, por enquanto, está assim. O importante é estar tudo organizadozinho e limpo, né, gente? Aí aqui tem uma plantinha, ó. Essa outra plantinha eu deixo ela aqui, tá bom? Porque aqui não faz sol, né? E essa planta aqui, ela é uma planta de sombra. Aí eu deixo ela aqui. Aí aqui, gente, temos um pé de acerola, tá? Que eu trouxe lá do sítio. Eu acredito que daqui uns dias ele já vai começar a botar acerola, ó. Aí ele fica assim. E aqui, gente, fica um pé de babosa, né? Que eu gosto de estar hidratando meu cabelo. Então, é exatamente aqui assim, ó. Aí, gente, antes de chegar aqui no final do muro, nós temos esse banheiro aqui também. É um banheiro bem velhinho aqui que fica no muro, tá? Mas ele é ótimo, gente, ó. Aqui, ó, dentro dele, ele é exatamente assim, tá? Ele é todo rebocado no cimento queimado. Aí tem essas prateleiras assim, ó, velhinhas mesmo, tá bom? Mas o importante, como eu falo pra vocês, é estar limpo, né? Aí, gente, entrei aqui no banheiro, ó. Aí ele é exatamente assim, ó. Tem o vaso. Aí eu coloquei esse tapetinho ali que também foi o que eu fiz só pra enfeitar, né? E ele é exatamente assim, tá bom? Depois, gente, eu vou estar querendo reformar esse banheiro aqui, sei lá, dar uma pintura, alguma coisa, tá? Porque, gente, como vocês sabem também, cimento queimado, ele tá super na moda, né? É porque como ele já é bem velhinho, aí por isso que ele tá feio assim. Mas... Tá ótimo, tá bom, gente? Aí ele é exatamente assim, ó. Aqui eu coloco esse tapetinho. E aqui, gente, tem essa portinha de madeira, ó. Tá bom? Tem essa portinha de madeira aqui nele, ó. É bem antiguinho mesmo. Mas é ótimo. Aí, gente, saindo aqui do banheiro... Saindo aqui do banheiro... É... Saindo aqui do banheiro, já chega aqui no final do quintal, tá? Isso aqui foi meu esposo que começou a mexer uma massa pra requadrar ali as portinhas que ele fez. Vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco. Aí ele foi fazer um serviço... É... E aí pedrou. E depois ele vai tá removendo isso aí, tá bom? Mas é isso aí. Aí aqui, gente, tem... É... Esse vazinho aqui bem antigo, tá, gente? Que era até da minha avó. Foi minha mãe que me deu. Aí eu plantei aqui uma malva. Ela tá assim, feia, porque eu já retirei todas as folhas dela pra fazer um lambedor, né? Um remédio medicinal. Pra gripe, tosse... É muito bom. Aí, gente, tá aqui do final, tá? Do muro. Aqui é essa visão que nós temos, tá? Do muro. Tá vendo, ó? Como vocês podem ver, essa telha, ela é bem antiga, tá? Nós pretendemos trocar. Se Deus quiser, né? Mas aí, ó... Como vocês podem ver, minha lavanderia, tá bom? E é isso. Os varais aqui... Esse quintal, ele é bem grande. Bem grande mesmo. É bem bom. Tá, gente? Aí, aqui... Aí, gente, virando a câmera aqui, ó... Nós temos esse quartinho aqui que fica nos fundos da casa. Tá bom? É um quartinho. Até num tamanho bom. Tá bom, gente? E aí, a gente... O meu esposo guarda as ferramentas de trabalho dele. E eu guardo algumas coisas. Olha só como tá feio aqui. Tá precisando de um reboco, né? Mas... Logo, logo, a gente já vai tá fazendo isso aí. Aí, aqui tem essa porta, gente. Inclusive, no outro tour pela casa, essa porta aqui não era de ferra, era de madeira, tá? Era de duas bandas. Aí, meu esposo trocou e fez essa porta. E fez também a janela, porque era janela de madeira. Mas a questão não era pela madeira. Era porque a madeira estava bem estragada. Aí, ele fez a porta, tá? A porta e a janela. Aí, ficou assim. E aqui, gente, essa planta, né? Que eu tenho, ó... Lindíssimo. Coloquei ali pra dar um charme. Mas aqui nesse quartinho, né? Aí, agora eu vou entrar aqui pra poder mostrar a vocês melhor. Bom, gente. Aqui é só mais bagaceira, né? Como eu falei pra vocês, aqui são coisas, né? Materiais, ó... Que meu esposo utiliza de trabalho. Aí, ele guarda aqui. Ó, aqui tem uma escada de ferro também, que foi ele que fez, tá? E ali, gente, eu guardo algumas coisas minhas que eu gosto de tá fazendo de reciclagem, alguma coisa, tá? Eu guardo ali. E é isso, gente. Aí, aqui... Ó, o quartinho aqui, ele é bem grande, ó. Mas é mais pra guardar ferramentas, essas coisas. Olha só a janelinha. E aqui a porta, tá? Mas é isso, gente. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado aí, tá? Ter conhecido melhor o meu lar, tá bom? Foi um prazer eu ter... É... Feito esse tour aí. Principalmente pra quem tá chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Espero muito que vocês gostem, tá, gente? Não se esquece de se inscrever, tá? De ficar aqui comigo. Porque o outro vídeo do tour viralizou, mas muitas pessoas não ficaram aqui comigo. Eu preciso muito de vocês, tá bom? E é isso, né, gente? Pra melhorar nas minhas visualizações. Então, peço muito a vocês, né? Que fiquem aqui comigo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um super beijo aí no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.